Agora, quem não tá sorrindo, porque a bandidagem também tem câmeras de segurança, tá? Uma cafeteria aqui no centro de Londrina, na Souza Naves. Olha só, os bandidos, em 15 dias, invadiram a cafeteria duas vezes. E o dono, coitado, ele abriu faz seis meses, deu nem tempo de recuperar o investimento, e já tá sofrendo. Sofrendo muito por quê? Porque eles vão lá e quebram a porta de vidro. Nesse caso, agora, na última vez, dois mil reais de prejuízo, tá? Ele não sabe mais o que fazer. Ele tá quase pensando em fechar as portas. Ele concordou em conversar com a nossa equipe Guilherme Batista e os detalhes, agora no Balanço. O crime foi flagrado pela câmera de segurança do local, uma cafeteria na rua Senador Souza Naves, em pleno centro de Londrina. O ladrão chega rápido e usa um vaso, que estava na frente do estabelecimento, pra estourar a parede de vidro que protegia a porta. Depois disso, ele parte pra cima da grade, que é chacoalhada de um lado para o outro, até sair dos trilhos. O criminoso se aproveita do espaço aberto por baixo, pra invadir o local. Ele vai direto até o caixa, que estava vazio. Com a invasão, o alarme da cafeteria dispara. Amedrontado, o ladrão foge correndo, sem levar nada. Pra trás, o criminoso deixa a fachada da loja, completamente destruída. Os proprietários vão precisar gastar pelo menos R$ 13 mil pra consertar os estragos. A invasão registrada na madrugada desta quarta-feira foi a segunda cometida pelo mesmo criminoso na cafeteria em menos de 15 dias. Da primeira vez, a loja não contava com a parede de vidro e o alarme essencial pra espantá-lo de lá. Como não encontrou essa resistência extra, o ladrão ficou mais tempo no espaço e, consequentemente, fez a limpa na cafeteria. A primeira invasão aconteceu no dia 23 de novembro, também durante a madrugada. A câmera de segurança mostra o ladrão chegando, como quem não quer nada. Num primeiro momento, ele tenta arrebentar o cadeado, que mantinha o espaço trancado. Como nada acontece, o rapaz se agacha e começa a forçar o portão. Depois de muito esforço, ele consegue retirar a grade do trilho e abrir espaço pra dentro do local. O criminoso vai direto até o caixa, que, diferentemente da segunda vez, está cheio de dinheiro. Cigarros, alimentos, bebidas e 900 reais em dinheiro vivo são levados por ele e por outros criminosos, que se aproveitaram da porta aberta também pra invadir o espaço logo em seguida. Em entrevista exclusiva à nossa equipe, a proprietária da cafeteria, que preferiu não mostrar o rosto, conta que nunca havia passado por isso antes. A sensação diante das invasões, segundo ela, é de medo e muita impotência. O empresário, que é aquele que gera emprego, que faz a economia da cidade movimentar, ele fica muito à mercê dos bandidos. A gente sabe que a polícia tem feito a sua parte, mas o efetivo é pouco pra quantidade de coisas que tem acontecido em Londrina. As imagens da câmera de segurança foram repassadas à polícia, que chegou a realizar um patrulhamento pela região, mas não conseguiu localizar o criminoso. A dona da cafeteria vai precisar reforçar a segurança do espaço mais uma vez. Ela também espera que a divulgação das imagens e dos casos seja a suficiente pra afastar o criminoso do estabelecimento. Em duas semanas foi a segunda vez, né? E isso pra gente é um susto muito grande. Chegar lá, você não tá esperando nada. Chegar lá e pegar tudo quebrado, tudo revirado, é muito ruim. Chegar lá e pegar tudo quebrado, tudo quebrado, é muito ruim.